Finalmente, um website de apostas confiável, aposte nos seus jogos favoritos, acha que sabe tudo sobre esportes, prove, rivalry.com, patrocínio twitch.tv barra 15 Nossa, a Singed ADC, rapaziada, eu adoro isso, Singed Raiz Hype Esse trash aqui é mó bom, manita, pô Meu botlane tá enrolado, fi Oh, quer ir? Ah, não tem como, né? Aliás, você pega, você pega? Não tem como, não tem como Oh, que caralho? Eu taco um pouquinho, se pá, qualquer coisa eu flash, mano Tá, só de não morrer tá bom É, só de não morrer tá bom Ah, meus capães? Nossa, velho, eu devia ter ficado no counter, mas eu nunca imaginei isso na minha vida, vou falar pra vocês, Singed Raiz Hype Ah, eu também não, mano Esperava nem fudendo, velho Aliás, da LDB, eu esqueci de parabenizar vocês, né? Parabéns aí por atingir quase o seu primeiro pagamento aí na Twitch, mano Meu Deus, eu não comprei pote, velho, eu calculei errado do ouro, velho Nossa, eu usei tudo errado aqui, velho Se matar lá tá bom O TP é seu, Dudu? Não Nice Peguei uma kill aqui, pelo menos Ah, não Todo respeito, Lúcia, mas você não vai dar recall não, tá? Acho que eu vou lá, mano Olha, bata Ai, eu botei flash Tem o Ardy Matou Não, ele errou o quê? Não Eu pego, eu pego Era óbvio que ele ia dar o E Não, 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 tá em casa, tá em casa, tá em casa Eu acho que tá em casa Morreu, mano Deixa eu ir voar pra tu Nossa, ele tentou ainda Oi, Silvio, você tá cachorro, mano Caramba Ah, tá assim Puxou? Ó, tem um Nunu aqui, tem um Nunu aqui Vou dar um daninho nele Ah, mentira que ele tem flash Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Ah, mentira que ele tem flash Cês matam Tô aqui só pra dar pro imoral Tirei a bola octo dele Precisa de ajuda Boa, boa, mano Foda que o bot tá mamado Ainda bem que ele vai fazer errei, velho Se ele fizesse aquela build de manamune, ele daria muito mais dano, velho Dá pra dar ele, dá pra dar ele, tô aqui Let's go Só vai Tá morto, chefia Combo CC pra poder mamar Ale Puxar e start o Heralta contigo Na real que cê pega a barricada, né Pego, pego, pego Tá, puxa mid e... Tá, ele não fez o Heralta, eu não entendi Também não entendi, velho Faltou a malícia É, é, net? Caralho, cês tão ouvindo? Nossa, ele errou a ward Fui, 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 ele errou a ward Tadinho, mano Cê viu A wardzinha dele Entrou pro wardzinha bem aqui, mano Dá pra tirar ela, mano Pega tudo aí, mano Vou dar a B Aí, cê não tá Ih, no PBE, pois é Ô, cadai, vá Bora, pô Nossa, era pra eu estar tancando Mas acho que dá Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Vai dar merda, vai Ai, 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 ai Tá, Mac Tinha que ser eu tancando, viado Neutralizado Ai, nossa Meu Deus do céu O tapa dele vai me machucar pra caralho Ai, rapaziada Smite em um objetivo Smite em, mano Só smite, mano Ah, mano Eu vou ultar mais pra ele não levar a torre toda Não sei se eu mato não Mas eu vou tentar Mato Tomou it da torre Mano, acho que eu vou pegar essa torre pra mim Momento Ué, peguei Ah, não, cê tem 3 skills NÃI Por favor, não tem R Por favor, não tem R Ah, vamos ver quem cura mais Vamos ver quem cura mais Vamos ver quem cura mais, Nuzão Vamos ver quem cura mais Ai Ai, ai O bom é que a torre vai ficar pra você, velho Calculado Pô, isso não tinha stun, hein, mano Cara Cês viram isso, chat? Cês viram que bugado esse bagulho? Eu dei o terceiro pulo aqui O terceiro quê? Ah, vai se fuder Eu tô falando esse trash, velho É diferente, cara Mata a Marquinha, vai Não mata, velho Ela tem muito DPS Mano, olha Da onde que saiu esse trash, velho Tá de boa, Nando Puta que pariu, velho Acho que eu tento lançar uma brabinha aqui, velho Bits Zara olhou um pouco o game, mano Caralho, velho Vídeos? Tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Ah, cê já matou todo mundo? Vem, vem, vem Tô aqui, tô aqui, tô aqui É isso Vai tá chato Ah, eu pego esse aí também Preferência aqui pra tu, velho Vão barão, viu? Não vai barão Que cura, mano Que baia, mano Olha, os caras tão na minha badjango aqui Mano, eu tô falando pra você que esse trash é muito bom, velho Sério, esse trash é muito bom Boa, mano Só que nós demais Trash é bom, mano Mas tu é melhor Bora, bora Vamos nesse drag aqui agora Só que nós demais Tô fazendo, tô fazendo já Bora Tem pinstoro? Não, mas ele pode flashar Vou puxar, mas Só faz, só faz Você tem o ar nesse mato? Permiso Não, não, não Ah, não, não, não Matei ele, matei ele, matei ele Peguei, 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 peguei Tem o Zonias Ah, eu devia só tentar no insta-w Matar esses caras que a bobaram Matar esses caras que a bobaram deles Sou mais tudo Nossa, o Tev se jogou no meio deles Ai, velho Tá bom, tá bom Pegamos o drag, mano Menos mal Seu inibidor foi destruído Olha esses caras, mano Que isso, velho Ele pega eu ainda, velho Nossa, ela flashou, tá Esse aqui foi flash 100% Uff, difícil, velho Mano, no Focan, no Nex, ele dá um de dano Espera aí, eles não dão muito dano no Nex Só espera aí, eu vou nascer agora Agora, agora, agora Foi, foi, Dudu Mano, quase que o carinha cancelou meu bagulho Ai, meu Deus, eu morri Mata, 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 mata Juro que eu tô tentando, mano Juro que eu tô tentando 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 O Lucien vai outar pra roubar Não, pode roubar Ai, ai, ai Cara, eu tô focando no Nex, mano Vem, 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 vem Que dá nois, vem, que dá nois Vem, que dá nois Vem, que dá nois Mata o Dulu Mata o Dulu Mata o Dulu Mata Bora Uhul Vamos lá, faz barul Faz barul, faz barul Ainda bem que eu usei zonias Nossa, se não desse tempo De usar zonias Fudeu, velho Ó, o SIG tá sem hoje Fui, Dudu Fui, Dudu Fui, Dudu Fui, Dudu Fui, Dudu Fui, Dudu Bora, 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 bora Eu acho que eu não jogo mais não isso aqui Jogo sim Bora, Dudu Vai Mata Mata Dudu, morri pro gelo Morri pro negócio Mata GG Top, Dudu Tepa top, Tepa top Boote, 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 Boote Boote, 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 Boone GO GG 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 CARAAAIP HEHEHEHE HEHEHE easy demais Meu Deus Nossa Senhora manU Caramba SIG a Mas eu só vi a cabecinha Meio Dale CP, obrigado pelos 5 meses Mano, o CP falou que se eu ganhasse Era Prime, se eu perdesse ele ia dar o Prime Pra A girl, puta que pariu Obrigadão pelo apoio aí Eu ganhei o Prime aqui também Muito obrigado pelo Prime Tamo junto aí